Confrontos, mais três polícias mortos e o recolher obrigatório de novo imposto no sudeste da Turquia, uma região de maioria curda. Em Diyarbakir, a maior cidade da zona, uma manifestação contra o recolher obrigatório degenerou em confrontos. Em Císara, o recolher obrigatório foi de novo imposto este domingo depois de ter sido levantado na véspera. Durante a tarde, milhares de pessoas participaram nos funerais de 16 curdos mortos nos confrontos dos últimos dias. A população não esconde a revolta. É uma vergonha. Estão a cometer um pecado ao fazerem-nos sofrer desta maneira. Nunca iremos compreender o que o presidente Erdogan nos está a fazer. Os seus tanques e bombas estão a matar-nos a todos. Aqui temos 16 corpos que tivemos de guardar em frigoríficos e mesquitas durante dias. Transformaram Císara numa nova Kobane, criticou uma habitante. Istambul também foi palco de confrontos durante uma manifestação contra o recolher obrigatório em Císara. A luta entre militantes do PKK e as autoridades de Ankara regressou no final de julho. A violência já a mais grave das últimas duas décadas na Turquia.